Fala galera, aqui quem fala o Lunes, estamos aqui com mais um vídeo de hoje Pessoal estamos fazendo um vídeo aqui pra vocês, aqui de desafio da garrafa E eu não to sozinho, eu to com o meu irmão aqui, John John É, né? E o canal aí parou aí, porque o meu celular tava no concerto, beleza, porque o meu celular tinha quebrado E bora começar, né, John? É Vai, tu começa Vai tirar isso aqui um pouco Joaquim Pera, papai, tesoura, vai Eu vou Vem pra cá Pera, papai, tesoura Gostei Não, tem que tirar, vai Pera, papai, tesoura Gostei Ah, vai, começa Eu vou deixar ele começar, galera, porque senão ele vai começar a chorar, vai É, vai pra cá O dia Quase que ele acertou, galera Ó Parou assim, galera Parou aqui, galera Parou assim, desse jeito, viu galera Agora ganha de novo Agora é papel de novo Agora é papel de novo Bora, papel de novo Não, é tu É, vai Ah, é duas partidas É três vezes Três chances, viu galera Vai Um Tem mais duas Mais duas Pesca Não, tem que ir Tem mais uma Mais uma Quase, agora só eu vou fazer essa daqui pra vocês, viu galera Vai Vai Depois Tem mais duas chances É duas chances Eu agora Esse daqui é o desafio Dar a raça, beleza Vai Uh, tem mais uma Galera É a minha última Minha última É a minha garrafa Pega Pega no cabo de vaçã Pera aí, galera Volto já Galera Agora essa daqui é a última partida, beleza É É, nós vamos jogar da cama Hum Hoje partiu jogar da cama e não olhar Vai ser só duas partidas Porque Tem que sair, galera Beleza Ele é da cama Sim, espera É a minha vez Uh, agora é ele É a minha vez É a garrafa Joga da cama Eu garei Você vai na cama? É, você vai na cama, sim Oi, matou Oi, matou Me atrapalhou Minha garrafa É a minha vez Pera aí, galera Pronto Minha vez Viu? Vamos lá É a minha partida Essa daqui é a última, viu Eu vou Buscar isso Vamos para a última Vamos para a última Vai Vai Tu tem mais uma chance Mais uma chance Errou Eu chatei Galera Galera, eu vou deixar ali, viu Beleza Daquele jeito ali Vai Agora é a sua chance Eu estou com dois pontos É E tu está com um Um ponto Tá bom Errou Galera perdeu Ele é muito fácil Galera perdeu Ele é muito fácil E eu sou forte Eu estou com três Eu acertei Foi não Errou Ganhei galera Ganhei galera Ganhei não Perdeu Galera Ele perdeu E no próximo vídeo Se você tem que deixar A meta Daqui Deixa eu ver 20 likes Pelo menos Vai Eu sei que você consegue Porque vocês são Mano Eu vou fazer uma coisa leve Né O que que a gente vai fazer Bagar garrafas Não Uuuu Pera aí Um desafio Beber uma garrafa dessa daqui 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 Ele conseguiu Vou deixar ele beber Uma garrafa dessa Desse Desse Tanto aqui Viu Olha Desse tanto aqui Desse tanto Pelo menos Né Que E tu vai beber Até a minha Eu vou beber Uma garrafa dessa Do que inteira Viu Até a minha Se você quiser ver A gente se ferrando Aí Deixa o like Eu quero a meta De 20 likes Eu sei que vocês conseguem E o vídeo vai ficando por aqui E deixa seu like E a última Vai pra vocês Aí Viu E aí Tchau galera Fui